Fala galera, meu nome é Douglas Santos, estou dando aula de house e agora nós vamos entrar nas variações. Galera, esses vídeos de variações são agora um passo um pouco mais difícil, então só tente fazer se você já pegou os passos básicos anteriores, beleza? Galera, lembra do Sidewalk? Para quem não pegou Sidewalk, veja os vídeos anteriores, certo? Sidewalk, recapitulando, é este aqui. Para quem já pegou esse passo, nós vamos ver a primeira variação do Sidewalk, então me acompanhe, beleza? Então vamos lá. Saindo daqui, onde nós chutamos a perna, agora em vez da gente cruzar por trás para fazer a marcação de contratempo para chutar de novo, a gente vai pular algumas etapas, certo? Então chutamos. Depois do chute, nós vamos virar direto, sem aqueles contratempos, e durante esse giro, a perna que era a base, eu chutei com essa, certo? Chutei com a direita e a esquerda está na base. Então agora a esquerda que está na base, ela vai subir e vai cruzar pela frente. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Voltando, chutou e cruzou. Recapitulando, chuta, cruza, chuta, cruza, chuta, cruza, certo? Galera, não fiquem só olhando, house é memória muscular, certo? Então, por exemplo, enquanto você não pegou o movimento inteiro, repete isso aqui mesmo, ó, chuta, cruza. Faz 10 disso aqui, ó, faz 10 repetições, porque a memória muscular vai ficar mais fácil quando você aplicar o passo, beleza? Então vamos lá. Chutou, cruzou, aí agora é muito simples, a gente só desfaz, certo? E a backstar na base já é o que vai sair para o chute de novo. E chuta. Então, ó, e agora vamos virar para lá e essa aqui vai cruzar sobre o joelho. Desfaz, chuta. Percebe? Tem até menos etapas que o side-lock original. Então agora vai ser, ó, do chute a gente vai contar um e chuta. Entendeu? Então é um e chuta, um e chuta, um e chuta, um e chuta, um e chuta. Beleza? Então começando, chuta, ó, um e chuta, 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 um e chuta. Ou um e dois, três e quatro, cinco e seis, sete, oito. Tchau, tchau, tchau.